Finalmente a minha cama penaforte chegou. Ai, eu estava super mega ansiosa para dar um upgrade nessa minha salinha aqui. Estava sem graça, sem vida, então eu achei essa cama na internet, uma cama de madeira linda e maravilhosa, com preço muito, muito acessível. Chegou montada já o estrado, tá gente? Ela chega assim pra você, e aí eles enviam ali os pés ali certinho, onde que vai em cada canto. Envia os parafusos, envia as arruelas e as porcas, e você mesma monta. Eu mesma montei essa cama, tá gente? Coloquei ali o parafuso, a arruela e a porca, em cada lugarzinho ali que eles colocam, os furinhos já, já vem furado pra você colocar. Aperta com a chave 11, aperta bem pra deixar a cama firme, então você vai montando ali, eu montei os quatro pés, coloquei a cama no lugar, né? Linda e maravilhosa, amei essa cama, vou deitar agora pra me ver como que é. Hum, tá faltando algo. Vamos atrás da decoração, certo? Eu tinha aqui comigo os recebidos do ateliê da Nayana Pra, maravilhosa. Coloquei os enchimentos, coloquei um tapetinho pra dar um charme, né gente? Gente, coloquei a cama no lugar e eu coloquei também o colchão na capa, tá vendo? Ela já manda a capa, você põe um colchão, você enche a espuma e é isso, gente. Olha o tanto que ficou lindo, eu amei, ficou super mega do jeito que eu queria. E vocês, o que vocês acharam?